Vem a ficha deles ainda, embora esse bug é antigo do Fiel, esse bug aqui é antigo, vamos Bora pro bug antigo do Fiel Caraca, vai tá osso hoje, mano É, Maurílio Fiel faz o meu bug, 5 vezes no Cole Olha a ficha do Yoke, clica 6 vezes no Forlã 5 vezes no Cole 5 vezes no Cole, véi Fiel, vou ter que sair, ó Muito obrigado de coração pelo Superchat, fã, valeu seu muito querido É, salve, Lenda, Arthur É, Strong, Isaac Só agradecer, viu, fã, fã das Nave, Vinicius e Rafa Vai pro Superchat insano Tarsis, peraí, mano, tá osso, a boca está osso hoje, viu É, agora, deu certo, foi, tá osso, foi, tá osso, foi, tá osso, acabou, agora, 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 agora E agora? Ui! Cheguei o Yuki! É o Yuki! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Caraca! Não tá muito... Não sentiu! Não foi que foi que foi que eu não deu! Eu não sou o Yuki! É o Kuli! É o Kuli! É o Kuli! Ah, não! Não que nem o Yuki! Mas não vem o Kuli! Mas tem o... Tá muito bem! Tá muito bem! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Mano! Não veio o Yuki! Caraca! Eu não tenho o Yuki, não! Não tenho o que... Eu quero o Forlan! Eu quero o Forlan! Por favor! Manda o Forlan! O Forlan! Meu Deus do céu! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Pelo menos eu vou tirar o Iconic! Pelo menos eu vou tirar o Iconic, mano! Pelo menos! Deu certo! Tirei o Yuki! Tirei o Yuki! Vai tirar o Yuki! Ah! Deu certo! O PDR! Tá vendo? O PDR! Tá vendo? O PDR! Deu certo! Cadê o Alberto? Salve o Osto! Gafanhão do Péssimo Padre também! Francisco! João! Que mais recém foi Gamersley também! Pinho! Olha aí Pinho! Como foi Pinho! Caraca! Deu certo! Tiramos o Yuki! Tiramos o Yuki! Meu Deus do céu! Esse Yuki é bom! Ele é bom, mano! Deu certo! Eita! Deu até um suspiro aqui agora, mano! Rapaz! Esse programa... Ele chama Iconic! O P... O P... O P... O P... O programa... Ele chama Iconic! Muito obrigado! Deu certo! Mano! Deu certo! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Eu tirei... Eu tirei o Yuki! Tirei o Yuki! O Yuki é casca grossa, velho! O Yuki joga muito! O Yuki joga muito, Arthur! Estrugfi é o meu bug! É oito no Cole e uma no Forlan! Beleza! Bug insano! Esas moedas! É clica duas vezes no Cole! É duas no Yuki e uma no Forlan! Beleza, em VGC! O Willian também é Arthur! Pedro é... Strong! Que é o outro Marco! Crica em V mais e desce, Fiel! Boa, P! Tamo junto, P! É nóis! Eu sou o João hoje! É o João, né? O João tá aí também! São Júlio! Mari tá aí só observando! Calma! Calma, Mari! Eu vou ver seu bug também, Mari! Esse foi meu bug! Eu tive que inventar um bug aqui, né? Maurílio! Essa box tá osso! Essa box tá osso, Bianca! Rival tá aí também! Gafanhoto Pés Mobile! Leone! Strong! Rafa! M&M! E Matheus Roberto! D4! Nove vezes no Forlan! E duas no... Pera aí, viu? Rapaz, meu! Muito... Ô, Konami! Pelo amor de Deus! Me manda aí o Forlan, velho! Me manda o Forlan, viu? Eu quero o Forlan, Konami! Pera aí! Bug insano, filho! É três vezes moedas, ó! Duas no... Duas no Cole, duas no Yoke e uma no Forlan! Vou testar seu bug! Fica... Fica com a gente aí que vou testar! Vou testar seu bug! Viu, Jessé? Fica com a gente aí, viu? Vou testar o bug do Jessé também! Salve, Pão! Como vai, Pão? É... Ruka, Juan, tá aí! Matheus! Arthur! M&M! Strong! Gafanhoto! Frávio! É... Marcos... Crica em V mais! Desce e sobe! Crica no Cole e no Yoke e gira! Daqui a pouquinho eu vou testar, Marcos! João tá aí também! Roberto, Luiz, João, THT Games, Isaac Mota, Gustavo, Bianca, Washington, Zezinho, Matheus, quem mais tá aí? Rivaldo, Marcos, Arthur, Mari, quem mais? João e o Elivelto, né? Sejam todos bem-vindos! Salve também a nossa querida Hanna, quem mais? O nosso querido Samuel Cortez, Rafa e o Roberto! Tá aí também, né? Muito obrigado a todos! Sejam todos bem-vindos, mano! Tiremos aí mais um em Cone! Que galerinha de ver o Yoke, ver o Yoke! Esse Yoke me parece ser bom, viu? Me parece que o Yoke é bom, velho! É Natan! Ó, agora vamos em busca agora, Adô! Vamos em busca do nosso querido Forlan, né? Vamos em busca do Forlan! Será que é o Konami, ó? Se tiver vindo a live do Fiel, Konami! Pelo amor de Deus, viu? Manda esse Forlan! O Fiel vai gastar 3.300 moedas! Não vai decepcionar o Fiel aqui ao vivo! Queremos aqui o Forlan! Em busca do Forlan! Mas pelo menos tiramos o Yoke, né? Já quebrou aí, já tá de boa, né? É, faz meu bug! Peraí, Kewan! Bota esse bug do GC, viu? Deixa, ó! Vai deixando o likezão humilde de vocês! Deixa o like humilde de vocês! Essa sua live, meu, presente! Tamo junto, Vinícius! E você é muito demais! João tá aí também! Tales, é... Tales, sério! Bug é assim, meu! Clica cinco vezes no Forlan! Clica uma vez no Yoke! Clica no Bruno Fernandes! É, Forlan, bug... Não sei o quê, né? Vou testar o bug do GC, viu? Vou testar o bug... GC em Fun Games tá aí, né? Bora ver o bug do GC, então? Bora lá, vamos, mano! Bug do GC agora, viu? Fiz o bug do francês e tirei o... O mané é fiel! Peraí, peraí, peraí! O Fiat, peraí, vou tomar aqui! Peraí, peraí, peraí! Caraca, hoje tá osso, mano! Hoje tá osso, mano! Peraí! Peraí, peraí! É, Luiz tá aí também em For... Ó! Ó, manda de novo, velho! Duas no Cole, duas no Yoke e uma no Forlan! É o bug do GC, viu? Vamos testar o bug do GC agora, ó! Meta o dedo no like! Meta o dedo no like, seus milímetros queiram! Deixa o like humilde de vocês aí!